Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha só, hoje eu quero te mostrar um apartamento maravilhoso aqui em Canela, bem juntinho da catedral, bem perto do centro aqui. São três dormitórios, 84 metros privativos, vai ser entregue do jeito que você vai ver, imobiliado, decorado, são duas vagas de garagem, uma coberta e uma de estacionamento dentro do prédio do condomínio, tá? E o valor dele é um valor excepcional, apenas 990 mil reais. Um edifício novo, apartamento todo reformado, todo repaginado. Olha só, acabei de entrar aqui, entrar do apartamento, acabei de entrar aqui e aqui a gente acessa a cozinha. Aqui tem uma geladeira Panasonic Inverter, tá? É uma Black, esqueci o nome dela aqui. Maravilhosa, fica aqui no apartamento. Aqui a cozinha, gente, olha que legal. Madeira. Porcionado Calacata, que imita o mármore Calacata aqui. Essa é a cozinha. Olha o detalhe dos modos, gente, olha que luxo isso aqui, olha que cuidado. Um fogão aqui, gente, por indução, maravilhoso, um forno aqui embaixo. Olha só, o micro tá aqui em cima. Armário, eu não vou abrir que o apartamento é particular, tá? Não vou abrir aqui os armários pra te mostrar o espaço, mas é muito bem espaçoso. Aqui a área de serviço, tem uma máquina de lavar e secar, ali é o junker, boiler. Aqui, gente, olha só que legal. Até aqui tem porcelanataria, que imita o Calacata também. Olha os puxadores aqui, gente, que legal, ó. Torneira também, gente, olha só, mano no comando. Água quente e fria. Vem cá, vamos conhecer mais, ó. Aqui é a sala de jantar. Temos um lindo espelho aqui, ripados com LED. Olha essas fitas LED, que lindas, gente. Ó, esse aqui é o meu amigo Lon. Dá um aí pra galera aí, Lon. Se vai mudar de casa, é Lon, vai vender. Ó, então aqui é a sala de jantar. Aqui é a sala de estar, tá, gente? Inclusive, o apartamento é todo rebaixado em gesso, com as fitas de LED, tá? A gente tem mais as croicas. Aqui uma lareira, gente, ó. Não sei se você já viu, ou se você sabe. Essa lareira é uma lareira elétrica. E esses movimentos de cores que você tá vendo, são uma simulação. Ei, Lon, tudo bom? Dá oi pra galera do canal. Olha aí. Muito simpático você. Deixa eu te mostrar o apartamento agora. Ó, vamos mostrar comigo, então. Aqui é a sacada do apartamento, sacada com churrasqueira. Aliás, sacada posição solar norte, tá? Como é que você esteja saindo uma obra aqui, não vai tapar o sol aqui da sua sacada, tá bom, gente? Vamos lá conhecer mais? Vamos lá? Me ajuda a mostrar o apartamento? Então vamos lá, então. Olha só. Vamos acessar aqui piso laminado em todo o apartamento. Aqui o banheiro social, tá, gente? O proprietário diz que ainda vai terminar alguns detalhes aqui. Aqui à minha direita nós temos o primeiro dormitório. Esse dormitório virou o nosso famoso quarto de jogar. Tipo, joga tudo aqui. Tô brincando, gente, ó. O pessoal, então, como é um casal, que são os vendedores, então tem três quartos, então ele só ocupa um, né? Então esse aqui, os guarda-bicicleta, algumas coisas particulares dele, né? Aberturas de PVC, todas com tela mosqueteira. Roda-pé também de PVC. Olha só, gente, aqui é o segundo dormitório que foi feito, então, vamos dizer assim, um home office e um close ao mesmo tempo, né? Olha que bacana isso aqui, gente, ó. Então você pode estar ocupando aqui como o seu escritório. Deixa eu te mostrar a vista que a gente tem, ó. Ali tem alguns box, tá, gente? Nós temos um box assim e outro coberto aqui desse apartamento, tá, gente? Um belo apartamento, um lindo apartamento com três dormitórios, gente. E aqui a suíte do casal. Olha que linda essa suíte, meu cara. Maravilhosa. Sanque e gesso, rebaixamento. Aqui a cabeceira, olha só que legal isso aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Temos um tecido e um detalhe aqui em aço, gente, ó. Maravilhosa aqui. E aqui tem espiada para ar-condicionado split em todos os ambientes. Aqui a gente tem um tapetinho de vaca, não sei que bicho é. É esse aí, deve ser. Ó, aqui então o banheiro da suíte, gente, também todo prontinho, equipado com nicho, já com box, com cuba já esculpida na própria sobe cuba, torneira monocomando, lindíssimo. Gente, esse apartamento está à venda, pode ser seu, tá? Apartamento em edifício novo, aqui em Canela, na Serra Gaúcha. Se você gostou e quer saber mais informações, chame a gente aí que nós vamos te atender pessoalmente, tá bom? E eu quero dar um tchau para você, junto com o meu amigo aqui, que me ajudou a mostrar o apartamento, né, Léo? Então tá, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e seu dia e sua semana. E não aguardo o seu contato aí, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.